Olá, eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zumbis 2 e eu trouxe aqui um outro vidinho do Arena com a Bomba Rosa Grudenta. No último vídeo, eu fiquei sem conexão no final e eu acabei postando o vídeo porque daí eu queria que vocês pelo menos vissem a jogada que eu fiz, né? Mas aí eu achei que ninguém assistia o vídeo até o final e alguns inscritos falaram que assistiram até o final e viram que eu fiquei sem conexão. Então, caiu a internet e só que a hora que eu terminei o vídeo, voltou e eu consegui ganhar a partida. Bom, é o seguinte, eu troquei algumas plantas, eu substituí a Armamenta e a Noz Explosiva pelo Quadrado do Poder e a Boeing 7 por causa dos túmulos. Eu tive uma pontuação melhor. Então, assim, no começo não foi muito bom a minha pontuação porque começa devagar, né? Tem poucos sóis no começo, aí tem bastante túmulo, aí a hora que carrega os quadrados do poder, como o meu é nível 5, então eu tenho os dois primeiros quadrados do poder sem custo de sóis. Daí eu já coloco eles. E aí, cada vez que a gente coloca eles, eles ficam mais caros na próxima vez, né? Vocês devem saber disso. Aí, aqui, ele já começa a ter custo. Eu vou esperar um pouquinho pra pôr ele e colocar mais plantas. Aqui, eu já vou colocar um aqui. Aí, a hora que carregar, chega a mais sóis. Daí eu vou colocar mais uma Boeing 7, que ela ajuda, né? Que ela faz os zumbis dar um pulinho pra trás, dar uma geladinha neles. E ela quebra parte dos túmulos. E alguns dos túmulos vêm com... Tem o poder do adubo. Vou pôr mais uma aqui. E tem sóis também, em alguns túmulos. Ah, eu não sei se esses aqui tem sóis. Mas o poder do adubo tem. Vou colocar mais um aqui. E... A hora que eu aumentar um pouquinho mais os zumbis, daí eu já coloco, ó. Ah, vou pôr já. Já tá aumentando. Aí, vai... Joga os perus. E também... Joga os arrozinhos grudentos. Que é as bombinhas que fazem a menina no pé dos zumbis. Eu acho muito bonitinho. Vou colocar mais um aqui. Vou ficar com pouco... Pouco sóis, mas não tem problema. Ah, é uma festa. Muito legal. Até deu de travar meu jogo. Vou colocar mais um aqui. Mais uma bang set pra dar um empurrãozinho neles. É muito legal. Uma chuva de perus com uma chuva de arroz grudento. Bom. Na outra vez eu consegui uma pontuação muito boa. Vamos ver agora como é que vai ficar. Lá vem o devorador. Pôr o bang set aqui pra dar um empurrãozinho. Ah, já tava indo comer minha planta, esse chato. Porque aqui tem bastante sóis. Querendo ou não, tem bastante sóis. Então, não dá pra colocar o quadrado do poder. Embora ele vai ficando caro, não vai dar tempo. Vamos ver se dá pra explodir pelo menos. Se eu soltar os zumbis e exploradores. É. Uma pontuação legal. Um milhão e quatrocentos mil. Aí, agora tinha conexão. Agora foi. Tá bom. Obrigada. É... Como eu perdi, agora eu voltei no início da sequência. Mas tá bom. Pessoal, é isso aí. Eu mudei a estratégia. Ficou legal. Foi um inscrito que falou sobre o quadrado do poder. Eu estou ainda... Eu estou em oitavo lugar. Bom, termino em quatro dias. Dá tempo, né? Mas tá bom demais. Pessoal, é isso aí. Obrigada a todos. E até mais.